Salve rapaziada, belezinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo Rapaziada, a gente pegou aí ó, umas tampinhas né, de uma, acho que é uma XTZ mano É isso mesmo, aqui o cara trouxe só as tampas né, mas é uma XTZ Então a gente vai utilizar aí o preto black piano da Otak, agora não é o antibolha gente É aquele Hightak, tá ligado, que a Otak aí tem o material antibolha E tem o material que não é antibolha, que se chama Hightak, certo Tem o TAK de cola mais forte, beleza, o brilho, mesma coisa, mundo e nada, certo Só a questão do antibolha que esse daí não tem Eu peguei ele porque faz muito tempo rapaziada, que eu usei o material da Otak automotivo De envelopamento, sem antibolha, tá ligado, então eu resolvi pegar E mano, show de bola, lógico que é um pouco bem mais difícil Do que o outro de ser aplicado né, pra quem tá começando mesmo, vai achar um pouquinho difícil Porque fica umas bolinhas e tal Mas pra quem já tá acostumado, é de boa, beleza Lógico que o antibolha facilita bastante Mas tá aí o material muito bom Eu gostei muito dele, porque é um material que se chegar uma peça aqui Rinde de pegar, adesivo nele, rinde de aderência Esse material vai sair muito bem, porque ele tem um TAK de cola mais forte, certo Já o antibolha, também tem um TAK de cola legal Mas não é igual a esse daí, esse aí tem bem mais Então eu gostei bastante, beleza Tem gente que não se dá muito com antibolha, então tem aí ó Antibolha e tem o HITAK que não tem a tecnologia antibolha Raizão daquele jeitão, beleza Então é isso, segue o vídeo, vamos embora Que o vídeo hoje tá pesado, rapaziada Simbora Olha aí gente, terminamos aqui ó Olha aí Preto, black piano, HITAK Sem antibolha, né Passa só uma serinha nela agora Tá manchada, né Pegando Mas tá aí ó Função gente Desenvolvimento do material Top também, o brilho, mesma coisa do antibolha Tá aí A diferença é que ele não tem antibolha E também o TAK da cola dele é mais forte Né Em comparação com o antibolha Isso aí ó Filé, ok É um pouco mais difícil de ser aplicado Né, como eu falei E nessa peça aqui que tá meio desgastada, né Ele se saiu muito bem Gostei E bom pessoal, chegou um capacete aqui pra gente fazer Né, esse capacete ele tem todo esse design dele aí Todo bonitão, né E o cliente quer repor novamente Esse mesmo design no capacete de volta Aí eu disse a ele que algumas coisas a gente Ia ter como a gente fazer Né Alguns traços aí não vai sair Mas esse design maior Teve como a gente desenhar Certo Aí a gente vai cobrir de black piano Né mano Deixar ele todo pretão E depois vai colocar os detalhes de branco Né Vai continuar branco E onde é verde aí vai continuar verde Sei que na tonalidade de verde Um pouco mais escuro Certo Mas tem uns quadradinho aí Que é bem pequenininho Tem outros detalhezinhos Que não deu pra gente fazer A gente faz arte de capacete gente Né As vezes o cliente quer a mesma arte do capacete dele Né A gente consegue fazer algumas coisas Tem muita coisa que não dá pra fazer Muitos detalhes Não tem como Então a gente pegou aí As partes mais principais do capacete aí E a gente replicou Né E vocês vão ver o resultado Ficou muito legal O cliente também gostou bastante Então é isso Segue o vídeo Música Gente Chegou aqui ó Uma Landa XTZ 250 Zera de fábrica Zera Zera Olha isso Olha Pegou agorinha Zero 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 Já trouxe pra cá Pra gente fazer E vai envelopar transparente Né Essas partes brilhosas aqui Ó Tudo no transparente Deixando tudo num grauzinho Vamos fazer aqui ó As rodas no Black Piano Né Rapaz Essa é nova Olha 2024 Olha Não tem uma areia direita aqui Não tem Saiu da loja agorinha Cadê trouxe a agorinha pra cá Topzera Vamos embora Meter marcha Vamos desmontar Vai ser toda envelopada no transparente Né É Só lembrando né Eu quero até tirar uma dúvida aí da galera Essas partes que são muito ásperas aqui ó Da Lander É difícil pegar material Então normalmente a gente não faz essas partes aqui ó Tá ó Essa aqui ó Olha a textura dela Tem muita textura Não vai Essas partes fosca E como ela saiu de loja agora nova É complicado Tá Mas a gente vai fazer todas as partes brilhosas Certo Películazinha no painel a gente também vai colocar Deixando aquele talento Tá ok Simbora Vamos desmontar a bichona E aqui rapaziada O capacete ó Já está quase pronto Ele já está todo pretão já Todo pretão Beleza Vamos Passar uma ceirinha nele aqui depois Aí falta agora fazer o que Fazer a arte né Fazer as artes Já estou com os moldes aqui da arte ó Mostrar aqui pra vocês ó Isso aqui é molde Ó Da arte do capacete Isso aqui foi da bike Que acabei de fazer ali Acabei mais do capacete Que tem um negócio aqui em cima Aqui pessoal Também é do capacete ó Olha aí Beleza A gente vai desenhar Né É a parte que fica de lado assim Dele Na lateral E isso aqui também é do capacete Isso aqui foi da bike Isso aqui eu já fiz Não vou precisar mais Já tem um molde ali Já salvo Isso aqui também não Só vou agora Desenhar esse molde aqui Certo Vamos desenhar esse E tirar as medidas E cortar Na cor que o cliente quer Pra gente colocar no capacete E tirar as medidas Bom pessoal, vamos começar aqui o envelopamento da Lander Vamos começar logo pelas partes laterais do tanque Para quem já sabe que a Lander não tem mais tanque metal Tem por debaixo das carenagens Então as partes principais da Lander É aquelas carenagens do tanque grandão Para lama, aquele bico Não para lama debaixo, aquele bico da frente As bananinhas de lado, as bochechinhas, a cara dela Deixa eu ver o que mais Tem um negocinho também na tampa Um adesivozinho E tem a alça do garupa Então todas as partes que estavam com brilho Todas as partes brilhosas da Lander A gente fez o envelopamento Certo? Mas aí chegou também uma Titan Para a gente fazer uma Titan 160 Que já estava agendado Mano, esse dia para mim foi corrido Pense, mas eu me virei nos 30 Me virei nos 30 e foi correria Mas deu para a gente entregar as motos Certo? Só a Lander que eu não consegui entregar no horário correto Eu não gosto de fazer isso Mas infelizmente aconteceu Mas foi até bom que o dono também Acabou ligando para mim Disse que não ia poder buscar moto naquele dia Então ficou para ele vir buscar no outro dia Mas vamos lá Vamos começar a cortar aí também A arte da Titan 160 Enquanto eu estava aí Que era online estava lá Nas rodas da Lander Porque a gente também foi fazer Envelopamento das rodas no Black Piano Então Eu estava aí fazendo a arte Cortando tudo Botando a plotter E que era online estava nas rodas Né mano? Me ajudou bastante Porque se eu fosse fazer aquelas rodas Para poder fazer isso aí Eu não ia conseguir entregar as motos Num tempo certo Tá bom? Então é isso Segue o vídeo Tchau 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 Prontinho rapaziada Capacete finalizado Olha aí como foi que ele ficou Eu achei muito bonito Ficou legal Ficou praticamente O mesmo do que estava O original Mas aí O preto ficou mais novo Ficou mais brilhoso O branco também ficou mais branco Então Ficou bem bacana Tá aí FW3 Show de bola Mais um capacete personalizado Graças a Deus E essa arte aí já está salva Né? Não pode esquecer Bom pessoal Vamos começar aqui O personalização Da Titan Ok Titan 160 Certo mano Esse cliente aí É das antigas Ele mora na cidade Vizinha aqui Quer até Agradecer pela preferência Mais uma vez A ele Muito obrigado Né mano E tipo Ele sofreu um acidente Com a moto A moto né mano Foi pra Foi fazer a recuperação Né? Das peças e tudo mais E aí ele trouxe Pra gente dar o talento Né mano Dar aquele talentão O tão arte diferenciado Pra ver se ele se anima Mais com a moto E mano Ele gostou Bastante Eu vou estar deixando O resultado Dessa moto Aqui no final do vídeo Tá? Porque não deu pra gente Gravar lá Na hora Porque eu terminei Essa moto a noite Rapaziada Porque eu tive que fazer O que? Eu tive que fazer a arte Cortar Montar E depois Laminar Beleza? Então eu acabei Laminando gente Com Já depois Né? Da arte instalada Certo? Porque se eu fosse Montar tudinho Instalar Eu ia demorar muito Entendeu? Porque eu ia ter que Passar o soprador Passar o rolinho Depois cortar Aí eu achei Melhor Eu fazer dessa forma Aí Também eu não sei Se eu Do jeito que eu fiz Aí Foi mais rápido Ou não Eu sei que Mano Eu não queria parar Pra nada Eu só montei Já fui pegando lá Botando a moto cliente Depois eu joguei O transparente E já era Beleza? Então Acabou que Eu não consegui Terminar no tempo Previsto Mano Eu sou muito Exigente com isso Porque quando eu digo O cliente Vai terminar daqui A duas horas Eu quero entregar a moto Daqui a duas horas Mas Aconteceu que Mano O pessoal Que eu agendei Acabou Teve pessoas Que não veem Outros dias Acabou vindo Nesse dia E eu acabei Caindo a besteira E pegando nos serviços E aí eu fui Porque além dessas motos Teve mais coisa Pra gente fazer Então a gente foi fazendo Fiz farol Fiz nela de estope De carro Fiz outras motos E mano Ficou uma correria danada Mas é assim mesmo Acontece né E o envelopamento Da Da Lander né Que ela está envelopando As rodas Também demora um pouquinho Porque é transparente E eu quis deixar O máximo possível Né 100% ali Sem manchas Né mano Deixar bem no grauzinho Vocês vão ver o resultado Dela também aí Certo? Lá no fundão Tem outra XRE Pra gente fazer alça Envelopamento de Proteção de escape E outras coisas Mano Pensa na agonia Mas graças a Deus Deu certo E se liga aí Mano Como foi que ficou O resultado dessa moto Vou estar deixando No finalzinho do vídeo As fotos Que ele mandou pra mim Era lavadinha Num grauzinho Beleza? E é isso rapaziada Vou ficando por aqui Esse foi o vídeo E olha aí o resultado Da Lander Mano Olha o brilho Dessas peças Rapaziada Ninguém diz que isso aí Tá envelopado Mano Alça do garupa Envelopado Transparente Beleza Esses adesivos Da tampa também E as peças Do tanque Mano Olha o brilho Desse material Rapaziada Muito top Painel também A gente colocou E a frente Completa aí também Certo? Então tamo junto Muito obrigado Deus abençoe Valeu Vejo vocês aí No próximo vídeo Deus quiser É nóis Fui Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto